A pensão de velhice é um valor pago todos os meses às pessoas que sejam beneficiárias do regime geral de segurança social quando chegam à idade da reforma. Atualmente, está fixada nos 66 anos e 4 meses. Se ainda não tiveres chegado à idade da reforma, pode ter acesso à pensão antecipada nas seguintes situações. Desemprego de longa duração, regime de flexibilização da idade, carreiras muito longas e outros regimes especiais. O valor varia consoante os anos que descontou e as remunerações registadas em seu nome. Mas também tem em conta a data em que se inscreveu na segurança social, penalizações ou bonificações e outros fatores. Para fazer as contas, pode recorrer ao simulador de pensões disponível no portal da segurança social direta. É uma ferramenta que estima qual o valor bruto que pode receber de pensão, assim como a idade em que pode deixar de trabalhar. Para isso, pode aceder ao portal com o seu número de segurança social e palavra PASSE. Selecionar pensões, simulador de pensões. Tem disponíveis duas opções de simulação. A simulação automática, onde pode conhecer o valor estimado da sua pensão com base nos salários registados na segurança social. E com esta simulação, fica também a saber a idade estimada da reforma e se tem penalização ou bonificação. Pode ainda selecionar outra data para ver as diferenças. Por exemplo, neste caso, uma pessoa com 34 anos que começou a descontar em 2007. A idade estimada para a reforma é 68 anos e 3 meses. O valor bruto estimado da pensão é 2.250,72 euros. E terá uma bonificação de 175,23 euros. Podemos ver também que a idade de acesso à pensão sem penalizações é 64 anos e 11 meses. Pode também fazer uma simulação à medida. Ao clicar, vai escolher o tipo de pensão. Velhice, invalidez absoluta ou invalidez relativa. Depois, só tem de colocar a data em que se pretende reformar. Por exemplo, 7 anos antes. Pode ainda adicionar informação nesta fase relativamente a questões como desemprego de longa duração ou atividade com limite de idade. Avançando, pode ver e editar todos os seus salários anuais até chegar à idade em que se quer reformar. E, por fim, vai ter o resultado da simulação. Idade, valor estimado, assim como se terá alguma bonificação ou penalização. Neste caso, reformando-se 7 anos mais cedo do que a idade normal de acesso à pensão, esta pessoa vai ter uma penalização de 585,38 euros. E, por fim, vai ter uma penalização de 585,38 euros.